Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste tape deck toca-fitas, um toca-fitas da marca Technics, esse aqui é o M14 da marca Technics, o equipamento fabricado no começo dos anos 80 metade dos anos 80, equipamento japonês, japonês mesmo, provavelmente veio por importação direta para o Brasil aí, é o equipamento japonês, então esse é o M14 da Technics, um equipamento com sistema digital aqui de teclas de operação e um sistema de VU aqui florescente, bom, então vamos começar aqui de prática, estou com as minhas fitinhas que eu sempre uso aí, algumas eu não sei onde que eu deixei, vamos ver aqui, eu vou ligar ele aqui, vou dar o eject e vamos fazer aqui, ele ir para frente e para trás, vamos fazer ele vir para trás aqui primeiro, para gente ver como é que está, eu uso sempre essa fitinha de metal né, que é mais fácil de visualizar aqui como que está a força dele de retrocesso e avanço tá, vamos as funções aí do equipamento tá, aqui a gente vai ter power, liga, desliga, como a gente já percebeu aí já mostrei né, aqui a gente tem uma conexão para o fone de ouvido, fones de ouvido tá, aqui a gente vai ter as teclas, como eu disse, são teclas de toque digital, semi-digital na verdade né, então aqui a gente vai ter o eject, tá, aqui a gente vai ter a tecla REC, REC para gravação, aqui a gente tem a tecla de retrocesso como eu estou fazendo aqui agora, ó, ele vai desarmar, tá, desarmou, agora vou avançar aqui, então aqui como a gente está vendo o avanço, tá, então vamos avançar ela aí, vou avançar de novo, vou retroceder de novo, tá, aqui a gente vai ter a tecla play, tá, para tocar, aqui a gente vai ter a tecla stop, né, tecla stop, aí aqui a gente tem o pause, tá, continuando aqui a gente tem uma teclinha que é comum né, a maioria dos toca-fitos tem esse tipo de tecla, que é você seleciona um input, quer dizer o que, a entrada pode ser a de sinal, que você está utilizando com ele conectado lá atrás, como pode ser os dois microfones que estão aqui, então você vai selecionar aqui a entrada de, selecionar a entrada traseira de sinal ou a de microfone, tá, esse equipamento aqui ele possui o Dolby NR, tá, então ele já vem aqui, deve estar escrito em algum lugar aqui ó, Dolby NR, tá, então ele possui o sistema Dolby NR, aqui a gente tem uma chave seletora de, de tipo de fita né, então o tipo da, da fita, aqui a gente tem normal, ferro, cromo e metal, então o toca-fitas, esse toca-fitas aqui grava metal, tá, aqui a gente vai ter a tecla REC MUT, que é aquela teclinha, ó, ele vai desarmar aqui o avanço, vamos retroceder de volta pra gente ver como é que tá o mecanismo, então aqui a gente tem a tecla REC MUT, que é pra dar aquele intervalo no áudio, então se você tá com o áudio fixo entrando aqui, você tecla aquele, corta o áudio e deixa um espaço em branco aí na tua gravação, né, isso aí se utilizava muito para os equipamentos que faziam a leitura, então um intervalo entre uma faixa e outra, se você deixasse um intervalo em branco, ele fazia a leitura de faixa em faixa, alguns toca-fitas aí, já da metade dos anos, a gente fazia esse tipo de, tinha esse tipo de função, tá, aqui a gente vai ter os, os volumes de gravação, então o externo é um canal, o interno é outro canal, volume duplo, então pra você diminuir, você tem que diminuir os dois assim juntos, eles vão diminuir por completo, se você precisa regular um canal diferente do outro, dependendo do sinal que tá entrando, você tem o de dentro é um canal, o de fora é outro canal, como a gente já, como eu já tinha falado, aqui você tem as duas entradas de microfone, tá, então as duas entradas de microfone, L e R aqui a gente vai ter o contador, né, ele tá retrocedendo aqui, vai chegar lá no começo da fita, contador, lá dentro a gente tem uma teclinha, um LED vermelho que é a de gravação, vai ser de vermelho na hora da gente gravar, você vai ver ele gravando, tá, e aqui o view fluorescente, vamos ver aqui, vamos dar um play pra ver, não sei nem o que tem nessa fita aqui, vamos ver, então eu dei o play, vamos ver aqui o áudio, vamos ver como é que ele começa aqui, então as funções dele é basicamente isso, a chave de seletora de fita, e aqui o LED agora fluorescente, vamos ver o que tem aí, tá, então ele já começou a tocar, essa aqui é uma fita metal da Gradiente, já tá tocando, tá tocando legal, vamos dar uma avançada aqui pra gente ver, que as vezes só indo e voltando assim, a gente não percebe como que tá o mecanismo dele, vamos dar mais uma tocada aí, tá, então a fita aqui, essa fitinha de metal da Gradiente, ele conseguiu reproduzir legalzinho, vamos colocar uma outra aqui, eu sempre utilizo, essa aqui é uma Cromo, o X, Cromo Sony, vamos ver o que tem aqui, vamos ver como que ele vai reproduzir, play. Já não lembro mais em qual fita, em qual tape deck eu gravei essa fita, não me lembro, acho que foi até no Technics mesmo, no meu 31 que eu tenho aí, vamos dar o play aqui no outro lado pra ver, tá, essa aqui é uma gravação mais antiga, do outro lado eu já tinha gravado em cima dessa fita, então a fitinha Cromo aqui a gente conseguiu escutar ela perfeitamente, tá, vou utilizar uma fita aqui que eu sempre utilizo, que é uma fita da própria Akai, que vinha junto no sistema lá, na verdade ele acompanhava o tape deck C30 SD da Akai, né, então era uma fitinha de demonstração da Akai, vamos ver o que a gente escuta aqui, vou colocar lá pra reproduzir, então o play, vou acionar o play aqui, ó, tá, aí essa fita aqui são músicas de trilha de filme, provavelmente, essa é do Poderoso Chefão, né, ah tá, detalhe aqui ó, pra reproduzir sempre no normal, tá, então aqui reproduziu essa aqui, vamos colocar do outro lado pra ver o que que tem, dá uma fitinha de demonstração da Akai, pra gente ver como que ele tá reproduzindo aí as coisas tá, reproduziu, vamos, vamos aqui colocar outra fitinha, então a Akai, ele reproduziu, é, qual mais, essa aqui a gente já viu reproduzir, a Cromo a gente já viu, tem aqui agora uma fita mais simples, né, uma fita Sony dessas últimas que saíram aí, que é mais simplesinha que saiu aí, as últimas que a Sony fabricou, vamos ver aqui que tem, tem aqui, play, você veja, a, é, não depende muito, às vezes, da fita, depende muito do aparelho que você grava, essa fita aqui, se eu não me engano, gravei num, num D2 da, da Gradiente, eu acho que foi, e olha o nível da gravação aí, uma coisa interessante, é, dos toca-fitas, é, eles reproduzirem várias fitas gravadas em vários toca-fitas, como eu disse, essa aqui eu gravei em um equipamento, essa eu gravei em outro, essa daqui é a original da Akai, a gente percebeu que ele reproduziu legal, né, tem essa aqui que eu vou fazer uma gravação, vamos, vamos, vamos ver o que que ele vai tocar aí, Ah, aqui, essa fita aqui no caso, ela é uma fita que tem várias gravações, então tem, não sei muito, foi gravado em vários aparelhos aí, tanto aqui desse lado nem tem nada, então vamos dar, vamos tirar essa aqui, vou colocar minha última fita que eu vou reproduzir aí, pra gente ver como é que ele tá tocando, essa daqui é uma, uma fita Sony igual aquela lá, mais simples, né, foi gravada num CD4000, se eu não me engano, pra gente ver a diferença aí entre um e outro, também, reproduzir, tá tocando bem, porque foi bem gravado, ó, reproduziu legal também, vamos ver do outro lado, vamos ver o que que a gente acha aqui, do outro lado provavelmente eu gravei essa fita em outro aparelho, né, como a gente vai passando muitos toca-fites aí pela mão, a gente vai gravando e vai experimentando pra ver como que ele está, e até é uma fita que tem, acho que se ela não tá por aqui, que tinha uma fita que ela tem um desnível aí, da gravação, acho que é essa aqui, vamos experimentar nele também, aqui desse lado, vamos dar o play, também reproduziu legal, como eu disse, foi provavelmente gravado em outro equipamento, tá, é, aqui, essa fita, agora vamos colocar essa aqui, que eu tinha te falado que eu gravei num toca-fita, que ele estava com um desequilíbrio aí de canal, vamos ver se ele vai reproduzir legal aqui, esse desequilíbrio, um canal estava mais baixo que o outro, olha lá, pode ver que esse lado aqui, todas elas aqui a gente reproduziu e eles ficaram bem certinho os canais, esse aqui pode ver que um canal está mais baixo que o outro aí, tá, vamos ver o outro lado, o outro lado está certinho, também foi gravado em algum outro toca-fitas por aí, e também reproduziu legal, acho que o único que faltou aqui foi essa aqui, ó, uma fita original que eu sempre uso aí para a gente ver como é que ela está, uma fita original de gravadora, né, apesar que muita gente diz isso, eu também comprovo que esse tipo de fita de gravadora aqui só danifica o equipamento, não vale a pena, vale a pena mais você pegar uma fitinha dessas aqui e fazer a tua gravação nele mesmo, reproduzir nele mesmo, você vai ter uma qualidade melhor, essas fitas aqui são muito mal gravadas, não sei se a gravação que é ruim ou se a própria fita, que é essa fita marrom aí, é ruim e ela não tem um desempenho muito bom, não. Viu como ela fica um pouco abafada? Isso que, essa fita já está bem velha, mas vamos ver aqui do outro lado para ver o que tem. Então perceba, né, que ela tem uma qualidade inferior a uma fita gravada, mas se você olhar todos os vídeos aí que eu tenho de toca-fitas, todos os toca-fitas que reproduzem essa fita aqui, reproduzem com uma qualidade inferior às fitas gravadas em outros aparelhos, por mais que seja um CD4000, até um S95, se você gravar bem gravadinho, tem uma reprodução melhor do que essas fitas que são originais aí. Até uma pessoa aí comentou, disse que não, o problema é a gravadora, né, essa aqui nem sei qual gravadora é, tá, mas diz que existem outras gravadoras que as fitas são melhores, realmente eu não sei te dizer certinho, mas essas aqui, as que eu tenho, não reproduzem legal. Vamos tentar fazer uma gravação aí, então agora nessa fita, como eu disse, isso é uma fita que eu uso sempre para gravar, aí tem várias, várias coisas gravadas, vamos ver. Então pessoal, continuando aqui, eu tive que fazer um corte aí no vídeo, dar uma, fazer um intervalo aí, então vamos continuar fazendo a gravação, vou utilizar aquela fitinha que eu já tinha falado, né, uma fitinha antiga, vamos colocar ela aqui para a gente ver, vou dar um play para ver o que ela tem aqui, play, soltar o pause, então tem várias coisas gravadas, aí vamos tentar gravar em cima dela, vou apertar o pause, tá, para fazer a gravação, vou apertar o pause, tá, e vou apertar o rec, aqui a gente não precisa apertar rec play, né, a partir do momento que eu apertar aqui o rec, ele já vai entrar com a gravação, vamos ver se está entrando o áudio aqui, já entrou o áudio, tá, aqui a minha fita, no caso, é normal, vou deixar em normal, vou deixar sem o Dolby, deixar normal, vamos soltar, vou zerar aqui o counter, né, o contador para a gente poder verificar onde a gente começou a gravar, vamos lá, agora eu solto o pause, ele inicia a gravação, então, iniciou a gravação, como eu estava dizendo, aqui esse, o volume de gravação dele, você tem internamente um canal, então, se eu segurar o canal de dentro, eu diminuo um canal, tá vendo, se eu segurar aqui, eu volto, agora, se eu segurar o de fora, se eu segurar aqui o de fora, e mexer só no de dentro, é o outro canal, então, um canal, e agora eu aumento, de novo, o outro canal, tá, dá mais uma equilibradinha aqui, tá, agora ele está batendo o pico aqui, perceba que ele deixa, o ponto onde bate pico parado, eu não sei se ele tem como desacionar o pico, não, não tem, é só isso aí, então, ele deixa o pico aqui marcado, para saber onde está o maior nível de volume, tá, e agora, para diminuir, eu consigo, posso diminuir tudo, e aumentar tudo ao mesmo tempo aqui, ó, mexendo nos dois, no caso, vamos voltar aqui essa música, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer ele gravar um pouquinho aí, como eu disse, o sistema de fita aqui está no normal, né, a gente tem o normal, ferro, cromo e metal, mas aqui eu vou deixar no normal, Dolby desacionado, né, não há necessidade do Dolby, o meu sinal que está entrando é um sinal bom, tá, então é isso aí, vamos dar o stop aqui, vamos voltar, lá no zero, para a gente ver como que ele fez a gravação, então é como que ele está, opa, passou, deixa eu avançar um pouco aqui, aí, play, então aqui é a gravação dele, ó, perceba que aqui agora, a fita é uma fita usada, mas aqui foi a hora que eu baixei o de dentro, agora eu vou baixar o de baixo aqui no caso, ó lá, isso tudo foi o que eu fiz aqui na gravação, ele saiu, está repetindo na reprodução, agora eu vou baixar tudo, então conforme eu baixei tudo, então está reproduzindo legal, vamos esperar voltar aqui, a hora que eu iniciei a música de novo, novamente, e aí 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 E é isso aí pessoal, está gravando legal Bom, a gente já viu a reprodução dele aí Já vimos aqui a gravação, gravou legal Esse equipamento aqui está em bom estado Acho que eu já até falei o estado de conservação dele A gente tem aqui no cromado aqui do botão interno Tem um leve detalhe Caixa aqui, pintura original, cabo de força original Pé original, parafuso original Equipamento japonês, japonês mesmo Esse equipamento aqui está sendo vendido no mercado livre Vou deixar o anúncio aqui na descrição do vídeo Vai ter dois preços, como sempre agora Vai ter o preço de depósito bancário E frete PAC no caso Ou lá pelo mercado livre com as vantagens do mercado livre Com a comissão do mercado livre Vai estar aqui na descrição do vídeo Também aqui na descrição do vídeo vai ter o anúncio com as fotos do equipamento Se tem alguma dúvida, algum detalhe do equipamento Dá uma olhadinha nas fotos lá Deque bem bacana, gostei desse dequinho Bem bonito, visor fluorescente aqui Bem bonito mesmo Aparelho da Technics, japonês É isso aí pessoal Esse foi o M14, tá? Da Technics Aparelho que está sendo vendido O link está na descrição aqui Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí